Aeeeer Charel Ó, Geralt com a mão aqui, aqui, aqui... Levanta a mão Os indic pau de Aleman Os indic pau de Aleman Segredinho Segredinho do Goku Passa vai pra sua namorada, marco Não aguarde o seu cara aí Ei Ei Faz oorian Olha o Flash Pax vega do tem Pax Vita tú do tem Geralt do tem Faz o abortion Olha o Flash Pax vega do tem E vem, vem, vem Chegou a hora que sempre fazem o cristalho de um jeito que você não viu Até porque realmente eu falo, falo, você nunca ouviu É porque o seu problema é a beleza e não é a idade que você tem É porque a sua postura é, porque de fato você é muito infantil Então agora eu já vou te mostrando, mano, paquinha é esnoba Eu não tô aqui pra ser sua professora, você tá indo pra escola Então acho que na verdade, mano, é por isso que eu te dou uma sua Pra ser você se aprende a levantar a cara e ter um pouco mais de postura Eu realmente não tô na escola, mas aprendi a usar lógica É o primeiro MC que conseguiu entrar na mente dessa psicóloga Você não me entendeu? Por isso que agora é esse que eu faço Você é bom como psicólogo, MC não desce para baixo Você não pegou essa daqui, você me pediu pra sofrer É o meu jeito infantil que me tornou um MC Acho que você não me entendeu, na verdade, mano, você nem viu Uma criança que escolheu a caneta e não fundiu o futuro do Brasil Só que na verdade você tá falando demais da minha vida Então acho que você tá sendo um pouco sagaz É porque realmente como psicólogo tem muitas pessoas Só que como MC pode ter certeza de ajudar entre esses mais Acho que você não entende, mano, não tá bem É como psicólogo em clube MC, você não ajudou ninguém Já o V3 tá ajudando, você não entende, não tá representando Porque toda vez que eu faço o rap de verdade, todos aqui tão gritando Só que na verdade, mano, certo que você tá errado Hoje eu não tô aqui pra ajudar, tô pra te atrapalhar Você tá dando o seu sapato, isso que você não entende, mano Só que você não se esgota Realmente eu sou pedra no seu sapato E vou pisando a sua cara com a minha bota Acho que você não me entendeu, isso é papo de cabaço Se minha fé move a montanha, por que não vai mover um obstáculo? Acho que você não pegou essa Você não entende, isso é falo a benção É porque no final das contas você achar que pra mim é só uma merda Só que você não vai mover um obstáculo, eu sou uma mulher Você não moveu essa montanha, por que você é um homem de pouca fé Então agora eu já vou te falando, até porque vai ser o seu eleito Hoje você não precisava de fé, B3, você precisava de talento Você é mulher e brava, você não entende, esse daqui é o free Mas a batalha é que não é de gênero, é MC contra MC Acho que você não pegou essa aqui, você não entende, isso é rimbom Você é mulher e brava pra caralho, eu sou o B3 e sou o campeão É isso mesmo, aí bate palma pra batalha, por que bate palma aê, por Sem mais delongas Quem finalizou Foi a minha direita, meu mano, o B13 Quem acha que deu B13, faz barulho Já Quem discorda e acha que Tinker levou, faz barulho Tinker 1 a 0, vamo que vamo DJ Chapola solta aquela É Luque, deixa eu puxar o brinco Geral com a mão pôr na humildade, Geral com a mão pôr Vou me sentir a vontade agora, se Geral levanta a mão, certo? Geral levanta a mão, por favor Vem, 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 assim ó Vem, 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 Você entendeu por isso que eu dou rola na street Por onde eu ando todos me conhecem Porque minha vida não é GTA mas faço parte da Gulf Street Acho que cê não pegou essa daqui Você não entendeu agora eu vou te explicar É pela receita que eu carrego nos meus lenços Que onde eu pisar o boom bap viverá Fazer tudo o que você faz Você pega e chega e faz mal feito Realmente nem lembro que ia fazer o ataque desse ataque merda Mano, era melhor nem ter feito Agora eu já vou te falando O boom bap até pode me ver Só que pode ter certeza que o boom bap eu vou tá fazendo Porque hoje aqui o B13 vai morrer Era melhor nem ter feito porque tá me desmerecendo São poucos que pisaram o palco e tão desenvolvendo Você não entendeu a verdade escancara Eu sei que eu sou foda só de ter botado a minha cara Realmente mano, realmente você não se irrita Eu acho que você não tá entendendo mesmo né Eu fui a única mina que chegou e botou na minha lista Parabéns mano, você não tá zen Você falou mesmo eu fando da criança também Acho que você não me entendeu, sempre é potente Você foi mulher pra caralhinha, um homem pra bater de frente Realmente mano, só que pra você eu não tô nem aí Você pode bater de frente comigo Quantas vezes você quiser vai tomar um 2 a 0 e depois vai lá cair 2 a 0 mano, isso é verdade obscuro Quem é você pra mim prever o futuro Você não me entende, eu faço a risca Eu fiz essas cartas de tarô, vira pena, jogo de pisca Só que não é verdade mano Não é questão de perder mano, é que no meu lugar você nunca recebe Eu acho que você vai entender depois que você vê o meu problema Eu assisti sua derrota porque eu vivo Zonda Raven Terceiro! 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 Ter Puta que pare, vai cigando, viu? Vai cigando, vai, vai, vai Puta que pare, vai cigando, vai cigando, vai cigando E vem, 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 vem no hall Sabe que eu chego no V13 pra lá e acabar com a sua vida? Até porque meu parceiro vai ficar encontrando muita disciplina É porque hoje você vai aprender como se apanha pra uma mina Até porque quem nasceu pra serrativo nunca vai ser castelos e ruínas Isso que você não entende, mano Então aprende a contar, só quantos versos estão aqui Eu tenho aqui, porque a tica vai te ensinar Então agora, mano, se você não sabe quantas vezes Escolhe a sua cara, porque eu vou te matar quando os versos fossem certo Eu sei que você é brava, que isso é mina Que você representa no seu freestyle Mas se você olhar toda minha rima, você compreende em cada detalhe Acho que você não me entendeu, por isso que agora sua rima é a bola Realmente você é mina, mas eu uso outros porque elas querem minha alma Acho que você não pega isso aqui Você entende, mano, eu faço frio É que independente do momento, você olha pro V13, sabe, é o DIN Mano, você me entende que eu sou uma estrela Antes de cair, dominei todo o universo Por isso que não tem como parar alguém que tá predestinado ao sucesso Sabe quem tá falando de rima? Na verdade, eu realmente sei Muito obrigada por avisar que eu sou uma mina É porque eu vou te falar do mano que você só fala bota Eu falei de castelos e ruínas de você Cadê? Eu não me deu nem resposta Castelos e ruínas, você não entende saber sem carro Mas pro castelo e ruínas do hip hop, eu sou o Bob Consultor Acho que você não pega isso aqui Você não entende, você tá vacilo Você tá desmontando, desmontando O V13, construindo, construindo Você tá construindo eu também, por isso eu vou te explicar Eu também tô construindo o meu castelo Porque eu não quero o príncipe pra salvar Isso que você não entende, mano Na verdade, eu vou te falando sem dor Então agora você vai entender que o homem ainda não tá pra se saltar Você consultou De cima da rage, você não entende, você tá vacilo A Rapunzel pensabeu que não tem príncipe Porque ela tava escutando o barulho contínuo Acho que você não pega isso aqui Mas ele entende, eu vou te explicar Então não veja, eu não quero que é assim Que vai botar o príncipe pra te salvar Realmente, mano, é pra você entender É porque eu acho que você tá sendo pré-contente Por isso eu vou ensinar pra você É porque realmente, mano Eu vou te falar do que tá ouço É porque você precisou muito subir Pra poder me encontrar nesse morro Acho que você não entendeu Que quando eu faço fui sair com emoção O Marco já perdeu a batalha Seu princípio canta debaixo do cachorro Acho que você não pega isso aqui Você não entende, você é inimigo Você vai ter o mesmo destino Tomar o bagulho se afundar se tá santo Realmente, mano Eu vou te falar do que é sem ironia Meu príncipe pode tá morto Pode ter requerda que eu me garanto sozinha Pode ter querem chutir Vai, 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 vai Vamos ter uma batalha Isso é isso Na moral, velho Na moral, velho Isso é um hip-hop, caraj É isso mesmo Sem mais Dê longas Votem e votem com justiça Quem finalizou Foi a minha esquerda Minha parceira Tinker Quem acha que deu Tinker Faz barulho Já Quem discorda e acha que meu mano B13 levou Faz barulho Na moral B13 para a próxima fase Você é fora por isso Certo? Parabéns